bom dia gente vamos começar mais aqui um mais um vídeo aqui né eu quero um bom dia aí uma boa tarde né para todo mundo é gente eu vou gravar um vídeo para vocês hoje aqui né esse dia quase não deu para gravar vídeo é vou mostrar para vocês aqui o novo o novo coelho que chegou para minha filha né ela tinha uma fêmea agora trouxe um macho né e depois eu vou passear com o mascote né eu vou levar o mascote para passear aí e vou filmar um pouco daí do nosso passeio tá eu e o mascote vamos dar uma passeada aí para a rua falou pessoal então eu vou filmar aí tá eu vou filmar ali a casinha dos coelhos para vocês tá bom gente fica aí com a gente eu não esquece de se inscrever deixar aquele joinha para nós aí ó tá beleza viu pessoal valeu já volta aí tá e aí ó ó ó ó ó ó o mascote mas quase vamos passear que veio vai ó é a palavra chave dele mascote mascote vamos passear vamos vamos ali ó vamos ver a lolinha cadê a lola vamos lá ver a lola com o maridinho dela o namoradinho da lola que vem cadê o maridinho da lola do ali ó ó ó lá vamos abrir aqui gente deixa eu abrir aqui olha lá e ver a lola aí 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 a lola aí a lola aí o branco ó o branco vem agora lá ai que lindo ó a lola a lola e o lolo aí ó olha a lolinha a lolinha a lolinha ela é muito sopeca demais essa lola olha o grande ó esse aqui ó o branco que trouxe ó ó ó lá é mais um integrante aí do povo aí aí a lola é muito chique gente ela é muito mansinha ó ó porque foi criada no colo aí 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 que lindo a lolinha aí meu du a lolinha do aqui a lolinha é hein lolinha é lolinha você é muito linda lola é isso aí pessoal agora eu vou levar o du para passear já o fundo para vocês aí gente o mascotinho ali ó o mascotinho aí o mascotinho que eu vou levar ele para para aí gente ó o mascotinho falou vamos passear a alegria dela vamos passear du vamos du aqui du vamos passear aí gente ele vem para a cabecinha vai du ah lá ah vamos passear duque calma aí gente pronto agora vamos passear eu e o du nós vamos passear eu e o du nós vamos passear né du é du vamos vamos passear vamos vamos aí gente aí gente aqui eu vou abrir o portão aqui ó para dentro daí né du vai du aqui ó vamos passear aqui ó vamos passear du vamos passear du vamos passear du é gente o mascote é uma figura segura du no mas ele tá aqui no portão é tipo que vai quedar du quer um lá dentro ali ó e vamos manter um bom aí é que eu e eu marcou o território ele tá com a patinha não lendo vamos 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 passear vamos é que eu tô indo pra pra cima lá pra cima vamos aí ó e a umas cotas vamos a uma mascoteiro. Você quer ir lá no poste de novo, né? Aí, ó. Isso aí, gente, é o passeio matinal do mascote. Ele vai cheirando tudo, gente. Tudo ele tem que cheirar. Nunca vi desse jeito. Tá gostoso aí? O que você tá cheirando aí? Você mija e depois cheira, né? Vamos, vamos passear. Lá, ó. Vamos, vamos. Vamos pra cá, pra cá. Vamos. Vem. Isso gosta de passear. Vamos passear, vamos. Vamos, mascote, vamos. Vamos. Olha lá. Isso aqui é os coisas do lixo aqui, gente, de pão. Olha lá o que ele faz. Ê, mascote, viu? Vamos lá, mascote. Vamos. Vamos, vamos. Passear. O que você tá cheirando aí, velho? Olha lá, de novo. Viva uma arca território que eu nunca vi, viu? Aqui, ó. Olha lá. Vamos andar aqui agora na calçadinha, vamos. Aí, gente, ó. Eu e o Duque. Vamos, Duque. Vamos passear, Duque. Vamos, vamos, mascote. Anda, mascoteiro. Aí. Gosta. Isso aí, gente. Esse é o passeinho. Passeinho matinal do Du. Vamos, mascote. Vamos. Olha lá. Mascote de novo aqui. Né, mascotinho? Esse Duque gosta, gente. Se não passear com ele todo dia, ele fica triste. Tem que passear com ele. Ele gosta de passear. É isso aí, gente. Isso aqui é o nosso passeio, tá bom, gente? Falou? Aí, ó. E eu e o mascotinho. Olha lá. Isso aqui é a avenida da minha casa. Olha lá. Olha lá. É isso aí, gente. Valeu, povo. Passou uma motoca aí. Falou, gente, né? Vamos. Então, vamos voltando para casa. Nós vamos encerrando aqui o nosso passeio, né, mascote? O mascote, ele só quer cheirar, ó. Beleza, gente? Essa aqui é a rua da minha casa. Olha lá. Olha lá. Aqui é parque industrial, ó. Muitas fábricas para cá. Né? Olha lá. E aqui é a rua da minha casa e descendo aqui. Nessa casa verde aqui, ó. Nessa casa verde aqui. Isso aí. Vamos, mascote? É isso aí, gente. Não esquece de se inscrever e deixar aquele joinha para nós aí. Valeu. É isso aí, mascote. Sim.